Angola e a União Europeia mantêm reuniões periódicas para analisar a situação dos direitos humanos no país. Esta quinta-feira, o Ministro da Justiça concedeu uma audiência solicitada pelo chefe da Delegação Europeia em Angola para abordar questões ligadas ao incidente ocorrido na Vila Mineira de Cafunfo. Vai continuar o diálogo com o governo, não só com o governo, mas também com os membros da sociedade civil e vamos acompanhar o processo para assegurar que os direitos humanos sejam promovidos e protegidos ao máximo possível. Angola e a União Europeia apostam na formação profissional como estratégia para reduzir o desemprego em Angola. No âmbito do Acordo Caminhos Conjuntos, a União Europeia anunciou esta quarta-feira o investimento de 20 milhões de euros no projeto RedFop, um programa que relançou o Sistema de Formação e Ensino Técnico Profissional em Angola. A pirâmide de formação dos quadros do país tem de ser devidamente estruturada. Precisamos de licenciados, precisamos de mestres, precisamos de doutores, mas precisamos muito mais de pessoas bem qualificadas, capazes de exercer de forma competente uma dada profissão, mesmo não sendo licenciados. A cooperação entre Angola e a União Europeia estende-se em vários domínios. O embaixador de Portugal em Angola disse que está entre as prioridades de Portugal à frente do Conselho Europeu o reforço da referida cooperação. Angola e todo o continente africano e os PALOP estarão sempre nas prioridades da política externa portuguesa e queremos aproveitar o facto de termos na União Europeia este enquadramento para continuar a promover por melhor relacionamento, mais útil relacionamento e um relacionamento mais pragmático, tendo em conta os desafios que esta pandemia nos trouxe a todos. Apesar da aproximação entre a União Europeia e a África, a pandemia continua a ditar as regras de distanciamento físico e social. A cimeira entre a União Africana e os parceiros europeus continua, por isso, sem data marcada. Neuze Silva, em Angola, para a Euronews.